Bom dia turma, bom dia a todos meus amigos do vlog 18 rodas, quarta-feira estou indo para entrega, mas estava tudo em obra ali os viadutos, GPS tudo atrasado, saídas fechadas, nada no update, aí passei tudo, está aí Houston no fundo, praticamente estou chegando em downtown, ver se eu faço um retorno. Olha que legal, e o Tânio, embaixo do viaduto assim, sem precisar ir lá na pista, na luz de trânsito, o cara da BMW, meu amigo, fica na faixa da direita brother, você viu eu chegando, ele estava na faixa da direita e muda para a esquerda, Ah meu Deus do céu, o cara da BMW ali, o senhor ali ficou xingando, o pessoal tem que dirigir por dois, eu dirijo por dois, direção defensiva amigão, eu vou pegar a 10 e pegar a próxima saída, me testar do ao 10 né, Que aí eu saio da obra, da obra que estava na 610, nos viadutos ali que estavam várias saídas fechadas, Olha o carrinho volt, elétrico da GM, olha a ponte, olha a ponte, Pronto Houston, aí ó, deixou no chão, Agora é aqui gente, vou ter que dar ré, porque se eu for fazer a curva aqui, minha carreta vai acertar aqui esse poste amarelo, até o poste de luz, então tem que dar ré, para eu acertar para eu entrar direitinho. Aí eu cheguei na entrega, vocês lembram que eu estava com o pallet eletrônico lá, o elétrico né, então eu trouxe a carreta para trás, quer dizer, a carreta não, eu trouxe o pallet aqui para trás, falei, Porque como muitas vezes, esse tipo de entrega, o Adriano já trabalhou em uma empresa lá em Nova Jersey, em Nurk, no importador, quer dizer, numa transportadora que prestava serviço para o importador brasileiro, E muitas vezes tinha que levar assim, churrascaria para o mercado brasileiro, e era uma dificuldade, porque é lugar pequeno, aí agora o cara falou, não, não, nem estaciona que eu vou botar o forklift e tirar aí mesmo, vai tirar direto, pronto, vai até economizar a estacionada, acabou. Vocês podem ver que eu botei o straps, né, ou a correia, não sei como vocês chamam, e é isso daí, chegou um amigão aqui, pronto turma, estamos vazios, missão cumprida, Missão cumprida, olha o perigo aqui ó, tem que barrer a carreta, e aí turma, vamos trabalhar, que tal a gente trabalhar hein, tá na hora né, Olha aqui o meu ID, dos caras que vêm abastecendo a garagem, ele vem, escaneia aqui, pum, e abastece o meu caminhão, abasteceram o meu caminhão agora, quando eu peguei a folga, Ih tá, olha, tá vazio meu rotelo, é bom saber, caralho, olha o que eu tenho, Preciso colocar, eu usei muito, é engraçado, quando a gente vai andar em volta da carreta, a gente vê o quanto é, grande né, o comprimento, Dá mais ou menos 22, uns 22 metros, dá o comprimento inteiro, cavalinho e carreta, vamos trabalhar, dar uma varrida, Eu não sei, já estão procurando carga pra mim, eu já vou fazer o trabalho, dependendo da carga, precisam, Precisa tacar a carreta limpa né, tirar essa poeira, esse resto, Turma, vamos varrer, e o vento fechou a porta, lá 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 lá, torcer pra ninguém me travar, Ah, mas isso daí eu não tô nem preocupado aqui, tô no local que eu descarreguei, Então dá uma varrida pra ver até que tá aqui, enquanto eu faço uma horinha aí, enrolo, Pra ver se já pega carga, já vou pra algum lugar, porque senão eu vou voltar lá pro mesmo posto, Que é 20 minutinhos daqui, então lá, vassoura, luva, trabalhar, Vamos deixar com a porta aberta, pra circular um ar, E o strap eu guardo lá de baixo da minha cama, ali na portinha lateral, Só batendo bem, dá pra ver a diferença, turma, varrida? Fica com uma boa aparência né, depois quando a gente tá num lugar que for carregar, Joga no lixo aí esse cantinho, é isso aí que tinha, Ó como é que tira aqui ó, o negócio ó, Encaixa assim, Certo? Fica fácil, Ah turma, pediram pra mostrar? Eu já fiz, mas vou fazer de novo aqui ó, Joga o Windex, Só que eu já exagerei né, já passou muito, é até demais, Windex, Só que isso aqui é o lugar, ó, E o Windex múltiplo, E aí a gente passa o pano, usamos papel toalha, De boa qualidade, Sei que o pessoal fala, ah usa jornal, Jornal vai sujar minha mão, E o papel toalha aqui é de qualidade, Certo? Faz ficar limpinho, limpinho, Crystal clear, E aí secamos, Então dessa metade aqui já tá, Aqui ó, Aí já coloca do outro lado, que eu vou subir na outra roda, Eu subo aqui no pneu, Passa aqui no... Perguntaram, Motor é Volvo, Mais uma vez respondendo, Motor é Volvo, Feito outro lado, Fica aí direitinho, direitinho, E o motor de série tá aqui do outro lado, Aqui ó, Motor é do D13 né, 455 cavalos, Gente, o motor não é 470 não, 455 cavalinhos, Esse motor aqui, 12.8, Deixa eu ver, Tá aí, Tá aí, Tá aí o motorzinho do Volvo, Muito bom, E agora, Melhorou o visual? Colista clear, Aqui no vidro, Os espelhos, Tudo decente, Né, Vamos virar a chave, Passar aqui também, Dá uma limpada aqui nesse, A TV no estúdio está 63 graus, Deve dar como 16, 17 graus, Que é muito bom, Tá mais dentro do caminhão, O sol batendo, Tá, Abre os vidros, Deixa eu dar uma circulada, No ar né, Trocar o ar aqui dentro do caminhão, E vamos pro posto, Vamos voltar lá pro mesmo posto, Eu vou entrar na 45 Norte agora, Voltar lá pro Fly Jay, Bom dia turma, Eu nem cheguei na, No truck stop, Eu tava já andando de volta pro truck stop, Me ligaram, Então olha só, O que que nós vamos fazer, Uma pessoa tá quebrada, E parece que tá com uma mercadoria nossa, Mas não é da nossa empresa, Que nós chamamos de outside carrier, E o que que eu vou fazer, Eu vou numa transportadora, Vou largar minha carreta, Aí eu vou encontrar em outro lugar, Acho que no mecânico, Ou em algum truck stop, O cara do outside carrier, Que é uma carreta de outra empresa até, Vou pegar a carreta do cara cheia, Levar pro lugar, Pra transportadora, Onde eu, Tô entrando na 8 aqui ó, Perto do aeroporto de Houston, Vamos, Aí eu vou levar cheia, Vou fazer o transbordo da mercadoria, Porque eu não posso puxar a carreta, De outra empresa, O nosso seguro não cobre, Aí vai passar toda a mercadoria, Da carreta do cara, Pra minha carreta aqui, Essa daqui que tá vazia agora, A varrida, Vocês viram aí, Eu varri, Aí quando a dele ficar vazia, Eu volto lá, Pego, Aí eu entrego pra ele, A vazia né, E volto de cavalinho, Pra pegar a minha cheia, E seguir viagem, Parece que volta direto, Pra, Pra, Aí amigo, Deixa eu entrar aí, E volta pra daybreak, Então numa dessa, Hoje é quarta-feira, Eu vou tá, Sexta-feira à noite aí, Porque aqui, Houston aqui, É dois logbooks e meio, Se eu sair no horário bom, Vamos ver, Se eu consigo sair daqui, Até o fim de tarde, Porque vai ser chão, Vamos, Vamos ver como é que vai ser o trabalho, Aí turma, Aqui ó, O Westerstar, Os caminhões aí, Tudo quatro eixos, Ó, A empresa aqui, Olha lá, Heavy Hall, Só mercadoria pesada, E nós vamos usar os locks dos caras, Ele deve tá ganhando dinheiro aí, Só pra fazer o transfer, Só pra usar a empilhadeira, Não sei quanto paga, Mas essas coisas acontecem, Vamos estar só, Vamos lá, Interstall do Aul 69, Já largamos a carreta, A minha carreta, Agora vamos pegar lá, A carreta do outro cara, E trazer a carreta cheia, Pra fazer o transbolo de mercadoria, Para a minha carreta, Vou pegar a 610, Leste, Este, Tem que ficar de olho na placa, Tá vendo as plaquinhas aí, Falando, Caminhão tomba, Essas coisas todas, E a caixoneira ali, Pegar a 610, Estamos chegando lá no posto, Aqui a internet não, Concessionária da internet não, Aí os caminhãozinhos pra vender, Vários da esquerda, Olha a transportadora que eu, Que eu filmei ali, Dos caminhões pesados, Dos heavy lift, Que vão fazer o trabalho aqui pra gente, Olha só a sala do motorista dos caras, Banheiro, Geladeira boa, Micro-ondas, Televisão, E o mais legal de tudo, Não, Não, O mais legal de tudo, Esquimbole, Hello, E a sala de ginásio que é pros motoristas, E aí, Como está? Tudo bem, Muito bem, Uau, Tá vendo aqui, Peso tudo, O pessoal fazer exercício, Esteira, Muito legal, Muito legal, Muito legal, Para os drivers, É, Mandei o pessoal na saúde, Que legal, Que investimento aí, Do patrão desses caras aqui, Maneiro, Tem um banheiro aí, O cara faz 20 minutinhos aí, De esteiro, Uma musculação, Fica legal, Esse daqui é o banheiro dos caras, Tem que filmar, Porque aqui tem o chuveiro, Uma coisa que tinha que ter lá na daybreak, Os caras já falaram, Falaram, Pô, O patrão podia botar, Porque muita gente, Não mora em Nova Jersey, Over the road, Mora na Califórnia, Mora em outros lugares, E o cara, Chega ali numa sexta de manhã, Até uma quinta noite, Passa aí só sexta, Fim de tarde, Aí o cara fica ali, O dia inteiro apodrecendo, Na empresa, Para torno, Lá, Sério, Na minha empresa, Tinha que fazer isso, Porque a maioria não mora lá, Não mora na região ali, De Nurk, Entendeu? Tá bom, Fiz uma sériezinha, Com os pesos, Semana passada, Comecei a fazer musculação, Na academia, Mas de leve, Uma coisa de leve, E aí, Fiz uma sériezinha, Devo dar uma suada, Que eu acho que eu chego sexta-feira, Acho que eu vou deixar a carga, Pra ir pra lagar na garagem, Então acho que eu chego sexta, Que dá pra usar a carga, Vem a sábado, Até domingo de manhã, E sair domingo de manhã, De novo, Tá bom, Gostei dessa empresa, Porra, Aqui, Vamos lá ver, Se os caras fizeram a transferência, Que eu tenho que levar, A carreta do cara vazia, Devolver pro cara, Que tá quebrado, Eu tô numa parada de caminhão, Chamado Truckers Paradise, Puro lixo, Lixo, Parece que os caras, Não recolhem lixo, Olha, Atrás dos caminhões, Tem até colchões, Tem dois colchões, Atrás do caminhão no mato, E olha aqui, O balde de urina, Aqui ó, O galão de urina, Ó o lixo, Parece que não tem manutenção, Aqui, Meu Deus do céu, Aqui que o cara tá estacionado, Quebrado, E vamos ter que sair, Pela bomba, Porque, Tava Coca-Cola, O caminhão parado, Um lugar proibido, Agora vamos lá pegar, Minha carreta que já tá cheia, E embora, Só para deixar registrado, Lá no fundão, Tá o 380 da Emirados, Pousando no aeroporto, Houston International, Mas na GoPro, Vocês não vão ver, O horário, Aqui, 12h53, Tá lá, Já larguei a carreta, Do cara lá vazia pra ele, E agora vou buscar a minha carregada, E lógico, Nós vamos ter que pesar, Porque na nota, Dá mais de 43 mil libras, No total, Ah, O Houston policial, Já parou aí o brother, Aí ó, Tá de olho, Mostrou um pouquinho, Da arrancadinha aqui, Ah, Meu Deus, Espera aí, Que olho, Estamos pesadinhos, Nós vamos na balança, Ainda pesar esse caminhão, Então turma, Conseguimos aí, Fazer todo o esquema, Essa carguinha, Vai lá pra Nova York, Mas eu vou largar na garagem, Sexta-feira, Vai lá pro Climente, Daquilo lá que eu levo as embalagens, Um doce, Né, Reduzida, Reduzida, Tem que ficar de olho ali também, Os pneus não pegam na calçada, Deu pra ver aí? Aí pra quem reparou, Tô sem aliança, Porque minha aliança tá, Foi pra joalheria, Foi pra loja, Pra fazer o engraving, Pra fazer a frase, Que eu e Daniela escolhemos, Ficou pronta já, Me ligaram, Talvez eu busco sábado, Chega sexta, Eu busco sábado, Talvez não, Eu busco sábado, Né, Senão Daniela me mata, Moda de dizer, Vamos lá, Entramos de novo aqui na sessenta e nove, Nós vamos pegar sessenta e nove, Seiscentos e dez, Parar lá no Lobson no Pilot, É a mesma saída que eu, Que eu tava ali na, Naquele posto, Pesar, E aí nós vamos, Pegar dez, Olha ali a picape do maluco, Aí eu pretendo parar no Walmart, Fazer um Walmart, Acabou tudo aqui, Acabou maçã, Acabou iogurte, Presunto, Acabou tudo, Mas tem lata de tuna, E lata de tuna, Chega uma hora também que você não aguenta mais comer tuna, Atum, né, Tuna é atum, E aí, Vamos passar na dez lá, Se eu tiver com fome, Eu pego lá um jambalá, Ou uma linguiça de jacaré, Alguma coisa, É isso aí, Vamos lá pesar, Turma, Vamos pesar, Cadê a balança desse, Desse posto, Onde fica, Onde fica, Só falta não ter balança aqui nesse posto, Ah, tem sim, Tá aqui, Tem que abrir mais a curva, Tem que abrir mais, Entramos de primeira, Alinhado na balança, Vamos pesar aqui, Pra quem não conhece, Tem que pesar o caminhão, Ela vai perguntar, Primeira pesada, Bem-vindo, Bem-vindo ao Luz, É o seu primeiro caminho, Ou o reiway? Ah, Primeiro caminho, Ó, O Comatsu lá atrás? Qual é o seu número de tracker? 391, Perguntou o número do caminhão, Falei, 391, Olha lá o, Vou lá filmar, Comatsu aí, Conheci o gênero da Comatsu, Lá no encontro em São Paulo, Pegou, Olha aí, Toda parada, Tá lotado, Três e quarenta da tarde aqui, No Texas, Tá lotado aqui, Uma chuva vaga, Agora tem que ir lá dentro, Tem que jogar o caminhão na bomba, Aí pra quem gosta de ver os caminhões aí, No posto, 4, 7, 8 eixos, Olha a fila pra lavar o caminhão, Fila pra lavar o caminhão, Isso daqui é o pessoal parando, Porque não tem vaga, E esse barulho é que eu tô sem cinto, Dentro do posto, É um carrinho de serviço, Aí o outro serve, É um carrinho do mecânico, Vai amigão, Decide onde você vai aí, Porque eu vou virar a direita, Eu vou virar aqui, Torcer pra estar os eixos nos lugares, O peso certinho, Distribuído, A gente não precisa voltar aqui, A gente não precisa pesar de novo, Turma aí, Eu tô com 36 mil, Lá atrás na carreta, 36 mil, 1.160, O limite é 34 mil, Praticamente eu tô com uma tonelada de excesso, Aí eu movi os eixos, Mais 10 buracos pra trás, E vamos ver o que acontece, Aí a primeira pesada custa 10 dólares, 50 e a segunda custa 2 dólares, E depois 2 dólares, 2 dólares, E eu tenho que dar esse número aqui, 2981, Pra eu pagar só os 2 dólares, Pesamos pessoal, Mudamos ali 10 buracos, Ficou muito bom, Ficou certinho o peso, Mas isso aqui é pra andar na terra, E no trem, Na linha do trem, Na linha férrea, No volvão, 880 puxando, A fila aí do pessoal, Pá, Pá, Aqui ó, O pessoal do guincho, O pessoal é funcionário do lava rápido, O pessoal do guincho, O pessoal do guincho, O pessoal do guincho, O pessoal do guincho, O guincho, O guincho, Maquilão, Feito no Japão, Essa daí ó, Chegou pelo porto, Galmiston, Galmiston, E agora nós vambora, Tá bom, tá na linha? Querer filmar o caminhão aqui do Kenroj T680 Pneu single, ó 445 50R 22.5 Michelin Michelin Tá bonito, ó Aqui atrás do maquinário do Camarada Tá bonita essa cor Tô abastecendo Acabar tomando banho aqui Eu fui fazer musculação, tô já me sentindo Todos... Tomamos banho Nossa, que alívio, viu? Fazer aquela musculação sem chance Tão aí, banho tomado Nós vamos comer alguma coisinha aí E vamos Dirixir mais um pouco Vamos aí, tá Tá cedo? Dá pra dirigir mais umas 5, 6 horas no logbook Ou até mais Ok? Então fica aí Já tá escuro lá fora Eu não sei o que vai dar pra filmar Mas vamos entrar na Lusiana Vamos dormir já perto do Mississippi Alright Hoje no Malé sempre é da no Mississippi Tá aí, tem o banho tomado Barba feita Aí nós vamos continuar a viagem Colocar esse barco aí nessa noite Sai do... Sai do posto agora Realmente fica muito ruim dirigir Com essa luz toda aqui Tá acesa Caiu tudo aqui, ó Ok? Tá bom Tô quase entrando na Lusiana Esfriou Porque a gente tava frio A gente já tava 17 graus Mas... Tá o quê? Caiu a noite, né? 10 graus Em banho tomado Tava banho quente O eixo tá... Não tá todo lá pra trás Mas tá no 15º buraco Dependendo do estado Não é bom não Na Califórnia O meu eixo tá fora de posição Na Virginia Vai tá dentro da lei Mais ou menos Que ainda não vão passar na Virginia A Virginia é um pouquinho chato também Tá lá o... O Tânio tá um pouquinho pra trás Ó, se do aí, ó Jet Ski Hoje não vou ver Deve ser... Deve ser jet Ski, né? Já no sul do país Snowbobil aqui não pega também Interestado ao 10 Já entramos na Lusiana E vamos dirigindo aí no noturno Tranquilo Estamos andando bem Estamos na beira do litoral Tudo plano Muito bom Passando o Rio Mississipi Estamos na cidade Batonbroach 1.1 miles Keep right on to Miami East Turma, paradinha no primeiro pequeno restaurante aqui no Mississipi Atravessamos a Lusiana Estamos em Hattiesburg Uh, passou a letrar aqui Hotel Alpha Porque eu preciso pra botar na legenda Hotel Alpha Tango, Tango Índia Eco Sierra Bravo Uniforme Romeu Golf Hattiesburg 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 Deve ser como se fala em inglês O que for Então tá aí Vamos mandar meu boa noite Fechando aí É um lugar aqui Só pra caminhão Tá aqui ó Os carrinhos da Audi Volkswagen Que chega desse modo Eu já filmei isso Um amigo meu carregando os Volkswagen Aonde estão Hora de dormir Vamos dormir gente Também não vou forçar Tá faltando 1.200 milhas Mais ou menos por 700 por dia No outro dia 500 Fica faltando na sexta-feira Ficar 8 horas Eu chego sexta-feira na garagem Vou pra casa com calma Curto meu sábado E é isso daí Então brigadão aí Quem acompanha Quem chegou aqui Terminou esse vídeo Brigadão E deixa o seu like Fica aí Fica aí Fica aí Legal Muito obrigado Pra todo mundo aí Pelo apoio Pelo carinho Pessoal curte aí os vídeos Curte paisagens Espero que vocês tenham gostado Tenha bastante coisa de diferença Nesse vídeo E eu passei direto mesmo O Tiger Não parei Porque eu já tinha parado ali Duas horas antes Pra abastecer Tomar banho Eu falei Ah não vou parar Porque eu quero chegar sexta-feira Eu quero chegar sexta-feira É um horário legal Pra eu ir pra casa E dormir cedo em casa Dormi antes da minha noite em casa Ok Então boa noite pra todo mundo E meu Muito obrigado aí Por estar acompanhando O vlog 18 rodas